Olá, boa tarde! Vamos para a nossa live hoje, então, que será os quatro pilares de um tratamento integrativo de sucesso. Bem-vindos! Vamos dar um tempinho para todos chegarem, para a gente começar a falar sobre esse assunto que é tão interessante e que, ao mesmo tempo, é abrangente e que é, ao mesmo tempo, desafiador e nos empurra rumo a uma mudança de paradigma na área da saúde. Bem-vindos a todos vocês! Só dando mais um tempinho, então, para o pessoal ir chegando, para a gente começar a falar sobre isso. Só mais uns instantes. Boa tarde! Boa tarde! Então, vamos falar hoje de um aspecto também filosófico dessa visão integrativa que eu venho falando tanto, né? E, afinal, o que é integrativo? Eu acredito que para a gente começar a falar sobre um tratamento integrativo é importante a gente saber o que é esse tratamento. O que é a palavra integrativa? O que essa palavra nos traz, né? E aí, eu fui dar uma pesquisada, ver o que tinha de sinônimos de integrativo, né? E tem a ver com conexão, tem a ver com ligação, tem a ver com complexidade também. E tudo isso me é bastante familiar, né? Quando a gente fala sobre fáscia, por exemplo, quando a gente fala sobre avaliação, quando a gente fala sobre trilhos anatômicos, né? Do quanto todo o corpo está conectado. Oi, Vivi! Boa tarde! Vou dando oi aí para o pessoal. Oi, Gema! Está todo mundo chegando devagarinho, né? Bem-vindos, é bom tê-los vocês aqui. É bom vê-los aqui interessados por essa visão integrativa. E eu fui me dando conta, gente, né? Eu fiz um flashback sobre a minha vida, assim, profissional. Tá travando? Deixa eu só dar uma checada aqui, gente. Estão me ouvindo agora? Aqui em Porto Alegre está chovendo e o clima tem uma interferência bastante significativa, né? Estão conseguindo me ouvir? Vão me sinalizando aí se está tudo certo, se está travando, se voltou. Eu troquei a minha rede para ficar melhor. Tá ok agora? Beleza. Então tá, gente. Parei, né, para dar uma pensada sobre como tudo isso começou na minha vida para eu chegar nessa palavra integrativa, né? Quando eu comecei, por exemplo, a dar o curso de liberação miofascial, ele se chamava curso de liberação miofascial. Mas eu já tinha uma ideia que precisava ter mais ali do que apenas essa soma das partes, né? Como eu venho publicando. Eu já queria algo que desse um caminho mais de conexão para esse tratamento com a liberação miofascial. Eu já tinha essa necessidade. Mas quando a gente sai da faculdade, a gente... Lá, né, eu não sei se é assim ainda, né? Porque eu saí da faculdade já faz 20 anos. Então se tiver alguém mais jovem aí que possa me ajudar agora, né, a me explicar sobre como é que estão vendo ou se continua do mesmo jeito, tá, gente? O que eu aprendi é que já era desconfortável para mim desde a época da faculdade. A gente aprende aos pedaços, né? E a gente aprende protocolos de tratamento na Físio, né? Não sei como é que é para vocês. Eu sei que tem educador físico aí também, maço-terapeuta, mas enfim. A gente aprende, por exemplo, avaliação do complexo do ombro. Aí a gente vê a lesão, né? Tem de nítido supra protocolo de atendimento ou protocolo de pós-operatório. E assim a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo as partes, né? Na anatomia a gente vê isso também. Tu vê a anatomia do sistema esquelético, daí tu vê a anatomia muscular, daí tu vê órgãos e sistemas, daí tu vê a parte neuro separado. O que acontece com isso, gente? A gente sai de lá vendo o corpo separado. Quando a gente vai, por exemplo, e eu tô vendo, experimentando isso, né? Vamos fazer uma avaliação de uma dor na cervical, por exemplo. O que a gente vai fazer normalmente? Hoje eu tava pensando sobre isso. Aí a gente vai ver como é que tá a mobilidade, a gente vai ver pra quais movimentos, né? Que dói fazer, que podem gerar dor. A gente vai ver como é que tá a questão da força muscular. Então, a gente vai ver esse aspecto daquela região específica onde a gente tem o sintoma. É assim que a gente aprende a fazer, não é mesmo? Deixa eu ver o que a Jaque diz. Os grades curriculares ainda mantêm essa segmentação no ensino. E então a gente aprende desse jeito e a gente sai de lá fazendo desse jeito. O paciente vem com a dor no ombro pra gente, a gente vai lá, faz avaliação de todo o complexo do ombro, mede os ângulos, verifica amplitude de movimento, dói pra isso, dói pra aquilo. Começou assim, começou assado. E a gente não consegue, pelo menos comigo acontecia isso, eu não conseguia ligar aquele ombro ao resto do corpo. Parecia que o ombro, o meu paciente era o ombro, por exemplo. Eu precisava resolver aquele problema ali, não é verdade? E aí, quando a gente faz desse jeito, a gente perde essa conexão com a palavra integrativa. A gente perde essa visão mais macro do ser humano. A gente perde de ver as intercorrelações que acontecem no corpo. A gente perde de ver que, por exemplo, aquela lesão no ombro pode estar acontecendo em razão, como eu tenho falado de uma alteração do posicionamento da caixa torácica. E aí eu fico ali, mexendo naquele ombro, mexendo naquele ombro, botando band-aidzinho e perco de ver tudo isso. Eu perco de ver também quais são as relações emocionais do meu paciente com aquela lesão. A gente já sabe que tem uma correlação, a gente já sabe como essa correlação acontece. Só que a gente ainda parece que tem um tipo de negação com relação a isso. A gente nega essa questão das emoções terem uma relação com as alterações posturais, com as lesões, com essas doenças como a fibromialgia e outras tantas síndromes que se colocam aquele rótulozinho lá, que é meio que um abafo caso. Então, a gente sabe que as emoções, elas promovem também uma alteração nesse corpo. E a gente fica ainda preso naquele protocolo de tratar a tendinite do ombro, por exemplo, e a gente deixa de ver tudo isso e de colaborar com o nosso paciente em outros níveis. Essa semana mesmo, eu tô procurando umas imagens pra compor um material aí, que logo, logo vocês vão saber. E aí eu queria, eu tava procurando uma imagem que mostrasse uma inclinação da pelve, tá? Correlacionada com um deslocamento do joelho, medial ou lateral, que seria o genuvaro ou genuvalgo, e conectada esse joelho com um determinado posicionamento do pé, que poderia ser um tilt lateral ou um tilt medial. Gente, eu fiquei chocada. O que que eu comecei a achar? Que pra eu ver essas imagens explicando esses posicionamentos da pelve, do joelho e do pé, eu só encontrei as imagens em separado, tá? Então, eu acho que pouquíssimas pessoas estão correlacionando o posicionamento do pé com o posicionamento do joelho, posicionamento da pelve, por exemplo, e como a pelve vai repercutir no posicionamento da caixa torácica, e como a caixa torácica vai repercutir no posicionamento do ombro, e da cervical e da cabeça, por exemplo. Então, a gente ainda tá nesse modelo cartesiano, que se chama, né? De separar esses pedaços do corpo e, inclusive, avaliar os pedaços do corpo. Eu me dei conta disso. Então, se eu vou ver um material sobre avaliação, por exemplo, eu vou avaliar a pelve, depois eu vou avaliar a posição do joelho, depois eu vou avaliar a posição do pé. Tá? E como tudo isso se correlaciona dentro do corpo do paciente? E como tudo isso se correlaciona com a história do meu paciente, juntando a anamnese, juntando a lesão possível que ele tem hoje? E como, depois que eu descubro essas conexões, eu desenvolvo a minha estratégia de tratamento para aquele paciente? Então, praticamente, eu não tenho material sobre isso. Tema da live são os quatro pilares de um tratamento integrativo de sucesso. Eu não consigo fixar aqui, gente. Ah, eu acho que eu vou conseguir, ó. As outras vezes eu não consigo seguir. Quatro pilares, eu vou deixar fixo, tá? Pilares de um tratamento. Tem que botar os óculos, gente. Tava bem feliz aqui querendo fazer a live sem óculos, não vai dar. Olha, eu já ia escrever uma palavra bizarra aqui, ó. Tratamento. Ainda bem que eu botei o óculos. Integrativo. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Não consegui fixar. Enfim. Me digam se tá fazendo sentido, tá? E o que que acontece, então, com tudo isso, né? Qual foi o caminho que eu fiz profissionalmente, né? Eu fiz um caminho tradicional de todos nós que saímos da faculdade. Então, eu aprendi sobre o corpo humano aos pedaços. Não aprendi praticamente nada de como é essa conexão, né? Como é essa conexão da mente com o corpo. Como é que isso acontece? Como é que isso se explica, né? Não aprendi nada disso, né? Aprendi um monte de lesões. E aprendi algumas coisas sobre como tratar aquelas lesões. E eu me lembro que na época eu já queria fazer o meu trabalho de conclusão. Por exemplo, RPG era uma coisa que me interessava, porque reeducação postural global. Eu não entendia direito, mas eu sentia um desconforto de ver os pedaços só do meu paciente. E o RPG me encantava muito por já ter essa visão mais, né, global. Só que eu não alcançava na época, então eu saí daquele jeito. Aí, o que aconteceu, né? Eu saí atendendo os pedaços do meu paciente. Então, eu atendia a dor no ombro, a dor na cervical, a escoliose, o entorce de tornozelo. Eu não via uma conexão de tudo isso. E eu elegi uma técnica chamada liberação miofacial. Que na época eu também não entendia direito o que aquilo tudo fazia, né? Mas eu tive uma profissional que me ensinou, que trabalhava comigo, que fez faculdade comigo, né? E me ensinou a fazer e eu saía fazendo aquilo. Fiz, fiz, fiz. E dava resultado, gente, a liberação miofacial, né? Doía, o paciente esperneava, né? Mas, enfim, melhorava a dor. Tá? Então, foi desse jeito que eu comecei. Só que, né? Depois de fazer, 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 fiz bastante. Tinha resultado. Fui remodelando um pouco o jeito de fazer e tal. Fui fazendo outros cursos. Continuei estudando. E foi me despertando, né? Esse desejo de entender sobre esse tecido que eu estava trabalhando. Quando eu comecei a estudar a fáscia e daí comecei a entender que ela conectava tudo, né? Que ela não é um tecido só de revestimento, que ela é, na verdade, um sistema, né? Que ela distribui tensão, mas mais do que isso, ela distribui informação e ela recebe informação também. Eu fui compreendendo sobre esse sistema funcionar também como um sistema de tenzegridade. E eu fui compreendendo o poder que eu tinha nas minhas mãos diante disso. Então, se eu fosse falar desse primeiro pilar, né? Que dá a base para um tratamento integral dentro dessa visão de ver o ser humano como um todo e não como uns pedaços. Eu diria que conhecer sobre a face, fáscia, foi o pilar número um. Porque a partir do momento que eu consegui ter essa parada nessa minha vida de ser apenas aquela que faz, né? Tipo o profissional burro de carga, que nem eu digo. A gente atende, 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 atende a dez, quinze pessoas por dia com a liberação miofacial. Miofacial, porque o jeito como eu fazia dava muito resultado. Então, as pessoas indicavam muito umas para as outras. Os profissionais me indicavam. Mas eu não alcançava tudo isso que eu estava fazendo. Eu fiz muita coisa de forma intuitiva. Por isso, eu considero a intuição um recurso incrível de nós, seres humanos. Porque eu fiz muita coisa, muita coisa bacana. Sim, intuitivamente. E depois que eu resolvi realmente estudar e me aprofundar nesse conhecimento, eu vi que já tinha muito amparo da ciência para muita coisa que eu fazia. Voltando, então. Estou fazendo aqui um flashback junto. E daí vão surgindo aquelas lembranças. Enfim, no corpo mesmo de como era estar vivendo tudo aquilo. Então, entendendo que ela liga-se em tudo, que ela é um sistema informacional, né? Que ela manda e recebe informações do sistema nervoso central. E que ela funciona como um sistema de tenzegridade. E que, portanto, eu não posso esperar mais respostas lineares. Eu não posso, por exemplo, mais pensar, por exemplo, essa lesão do teu ombro, do supra. É porque tu fica muito tempo com o teu braço fora de uma posição ergonômica no posto de trabalho. Eu preciso ampliar os meus horizontes e conectar esse corpo a todo um sistema. Eu preciso conectar esse ombro ao pé, por exemplo. Como eu escrevi em alguns posts da semana passada. E ao mesmo tempo, ao saber disso, eu me dei conta do poder que nós temos em nossas mãos quando a gente trabalha com terapia manual. O poder que a gente tem através do nosso conhecimento sobre esse tecido de também trabalhar durante o movimento já visando um tecido facial mais saudável. Eu posso, diante disso, escolher quais os exercícios que podem contribuir mais para a reorganização estrutural do meu paciente. Isso é muito interessante. Porque daí eu parei de ficar focando só na dor, né? Porque no começo a gente quer resolver aquela dor, a gente quer resolver aquela dor. Eu parei de focar naquilo ali só e comecei a entender que aquele ponto, né? Fazia parte de todo um corpo e que o pé, sim, poderia estar contribuindo para aquela lesão do ombro que muitas vezes eu não estava conseguindo dar conta com o meu tratamento de resolver ou eu resolvia. Daqui a pouco a dor voltava ou ela voltava em outro lugar. Então, essa visão macro, essa visão da tensegridade e de que a partir disso as respostas não serão mais lineares. Por exemplo, eu não posso esperar que se eu tenho um pé inclinado medialmente, um pé pronado, eu vou ter um joelho valgo e eu vou ter uma anteroversão da pélvica. Eu não posso mais esperar isso. Isso vai limitar a minha capacidade de olhar para o corpo da pessoa e de fazer uma boa leitura sobre esse corpo. Porque, na verdade, cada corpo vai responder de uma forma diferente, né? De acordo com a demanda que é imposta esse corpo diariamente. E de acordo com a capacidade dele de se reequilibrar a partir de uma lesão ou de uma alteração nesses cabos de conexão. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. A Alice falou aqui, alguns profissionais da terapia manual têm um olhar por conta da linha do Marcel Benfan, que mostra todas as origens das alterações a partir do posicionamento da base podal. Sim, é bem interessante. Tem alguns profissionais, como o Rocabado, por exemplo, que ele acredita que tudo parte da nossa cabeça, que todas as alterações do corpo começam no crânio. Sim, muitos profissionais realizam atendimento com uma visão local. Isso aí é o que vem acontecendo muito, gente, muito. Então, o nosso primeiro pilar seria esse conhecimento sobre a face, né? Segundo a minha experiência, tá, gente? E aí, né, então, quando eu comecei, como eu falei pra vocês, eu saí fazendo o que todo mundo foi fazendo, daí eu conheci sobre a face, né? E eu conheci, né, muito sobre liberação miofacial, ou seja, como trabalhar com esse tecido, né? E a partir disso, me surgiu a necessidade de compreender como a miofácea estava conectada. Me nasceu a curiosidade de compreender por que que a dor no glúteo, por exemplo, pode ter uma relação com o grande dorsal, né? Isso não era claro pra mim. E chegou um momento em que eu decidi que eu precisava aprender isso, né? Porque estava limitando os meus resultados, eu não estava me sentindo uma profissional completa sem conhecer como isso acontecia no corpo do meu paciente. E aí, eu queria algo que me mostrasse um caminho de como tudo isso acontecia. Porque, como eu sempre digo, não basta eu saber que a face conecta tudo, que corpo e mente estão interligadas, eu preciso saber como tudo isso funciona, né? E como abordar isso também de uma forma integrativa. Porque senão a gente vai voltar pro antigo modelo e isso é uma tendência muito forte, né? De, ah, eu sei que tá tudo junto, mas na hora de lá fazer minha avaliação, né? Eu avalio as partes do corpo e a minha estratégia também acaba sendo, né? Tratar as partes e não fazer uma conexão, tá? Só que o que que eu vi? Que essa questão de ver como tudo isso estava conectado, entender como tudo isso estava conectado, demandou bastante de mim, gente. Demandou um esforço muito grande. Não sei se vocês lembram da época da faculdade de vocês, das cadeiras de anatomia e de fisiologia. Eu me lembro que pra mim aquilo foi assim, nossa, muito difícil. Aquele monte de músculo, aquele monte de origem e inserção e função e enervação, né? Juntar tudo isso com o esqueleto foi bem complicado. Eu estudei muito nessa época. E aí eu tava de cara, novamente, com essa questão de, ok, agora eu sei esse corpo humano literalmente explodido, né? Eu não entendo como é que tudo isso se conecta e se relaciona. E eu preciso, e eu desejo mais do que precisar agora entender como tudo isso, né, acontece dentro de uma visão diferente que eu também não tinha muita clareza do que que era, não, tá, gente? Isso foi sendo construído ao longo dos anos, tá? E aí surgiu essa, os trilhos anatômicos, esse livro caiu meio de paraquedas na minha mão e eu comecei a ler e me encantar e entender o que também não foi do dia pra noite, tá? Eu li várias vezes o livro dos trilhos anatômicos pra conseguir compreender e alcançar. E vamos dizer assim, eu estou ainda alcançando, né? Porque, pensa, o Thomas Myers já estuda sobre isso há 40 anos, né, gente? Eu tô aqui com 20 anos de formado e mais alguns que eu venho estudando isso. Então, é menos da metade do tempo que ele tem já fazendo isso, né? Então, veio essa possibilidade que me abriu um novo caminho, né? Mas eu precisava estudar aquilo, entender como aquilo tudo funcionava, colocar em prática tudo aquilo. E quando eu fiz isso, de estudar o miofacial, eu vi que a fáscia não era um tecido inseparado do resto do corpo. Eu vi que era um tecido, um sistema neuromiofacial, né? Então, que fazia parte não só o miofacial, como eu ainda tava querendo estudar, olha só como é isso. Mas que fazia parte também de um sistema neural, de um sistema visceral, né? E que tudo isso tava ligado de novo. Porque veja uma pegadinha, apesar de já tá buscando, eu ainda tava buscando separar o tecido miofacial do resto do corpo. Olha que louco isso. Uma coisa que meio que eu me dei conta agora, tá? E aí, eu percebi que, na verdade, é um sistema neuromiofacial, né? E, novamente, além de conhecer os trilhos anatômicos e de tá compreendendo já como esse miofacial funciona, daí veio o neuromiofacial, que eu precisei abrir uma outra janela aí e expandir um pouco mais ainda esse conhecimento. Porque, então, quando eu tava tocando na pessoa através da terapia manual, né? Eu tava afetando todos os órgãos e sistemas desse meu paciente. O meu tratamento tava indo muito além do que somente tratar aquele ponto doloroso, né? E isso é muito bacana. E daí, eu tive um momento em que eu, né, estudando isso, essa distribuição da tensão e de como isso influencia até mesmo a função celular, né? Aí, eu conheci as integrinas. Era isso que eu queria falar pra vocês. Eu tive uma época que eu fiquei maluca com as integrinas, que são mecanorreceptores, né? Que ficam na superfície das células, né? E esses mecanorreceptores mandam a informação do que tá acontecendo fora da célula pra dentro da célula. Onde? Em todo o corpo. Então, quando eu trabalho com essas tensões miofaciais, eu tô influenciando diretamente a função celular também, né? E aí, eu fiquei maluca com isso. Foi um outro, né? Um outro, né? Horizonte ainda que se abriu diante disso. Então, eu poderia dizer que o meu segundo pilar de um bom tratamento é eu conhecer essas conexões, mas não apenas miofaciais, né? Compreender que quando eu toco a miofácia, isso vai alterar a distribuição de tensão em todo o corpo e via integrinas, gerar até mesmo uma alteração a nível celular. Então, literalmente, gente, o buraco é bem mais embaixo quando se fala de tratamento integral e de tratamento miofacial, né? Bem, bem especificamente. Vamos ver aqui. Ai, Alice, obrigada. Ó, Alice tá dando os parabéns pela iniciativa de estudos e trazer as percepções desse assunto. Legal, que bom. Muito bem, depois eu leio as outras perguntas, tá, gente? Senão eu me distraio aqui e aí eu não consigo começar e terminar uma linha de pensamento. Então, esse seria o nosso segundo pilar, né? E aí, diante dessas possibilidades de afetar os sistemas, de afetar, né, essa distribuição de tensão e isso repercutir na saúde do corpo como um todo, eu percebi a importância de escolher uma boa técnica pra trabalhar com esse tecido facial, miofacial ou sistema neuromiofacial, tá? Eu acho que o mais completo hoje é a gente falar sistema neuromiofacial. E eu acredito que até o nome, né, dessa prática, liberação miofacial, ela é muito reducionista. Porque mesmo que o meu objetivo inicial seja tratar a miofácia, isso vai repercutir em todo o sistema. O tratamento nem que eu queira vai ser só localizado, tá, gente? Via mecânico, setores, o efeito tá sendo global, tá? Não vai ser só local, não. Então, eu percebi que eu precisava de uma boa técnica. Mas pra eu saber que técnica que é boa, eu preciso conhecer esse tecido e as propriedades desse tecido. Então, a forma como eu aprendi, ela já funcionava. Só que conforme eu fui aprendendo sobre o tecido, sobre as propriedades, sobre essa questão dos mecanosceptores, sobre como o tipo de toque vai influenciar um mecanosceptor ou outro, e daí eu vou ter uma resposta ou outra, eu fui remodelando a minha forma de atuar com a liberação miofacial nesse tecido. Por exemplo, a gente sabe que os mecanosceptores de Ruffini, eles respondem a uma pressão profunda, sim, e mantida. Então, se eu vou lá e só esfrego mais superficialmente, eu não chego a atingir os mecanosceptores de Ruffini, que tem uma ligação direta com o sistema simpático e diminui, então, o tônus simpático pra dar vazão ao tônus parasimpático. E o tônus parasimpático aumentado vai gerar um relaxamento muscular global, por exemplo, uma diminuição da atividade mental, eu já falei sobre isso em outras lives. Então, eu posso escolher o tipo de toque que eu quero usar, um toque mais profundo, um toque mais suave. Eu já percebi, por exemplo, que quando eu quero trabalhar mais com as questões emocionais do meu paciente, o meu toque precisa ser mais superficial, porque senão acaba focando muito naquele ponto de pressão e ele não consegue acessar as questões emocionais. Então, a gente vai, conforme a gente vai conhecendo o tecido, aprimorando a forma de trabalhar. E isso é uma coisa que eu vi que é importante também, porque muitas vezes a gente vai fazer curso e tu tá fixada em aprender aquela técnica, mas muitas vezes a gente esquece de uma parte antes, que é, ok, eu vou trabalhar nesse tecido, nesse sistema. Como é que esse tecido, esse sistema responde melhor? De que jeito? É rápida, é devagar, é profundo, é mais suave? Quando eu faço assim, eu consigo o quê? Quando eu faço assado, eu consigo o quê? Então, eu acho que um papel que as universidades estão deixando de fazer é nos estimular, estimular os profissionais a pensarem, a questionarem. Isso foi uma outra coisa que eu lembrei, que na época da faculdade eu era muito chata, gente. Eu era muito chata. Eu não concordava com as coisas, eu questionava, eu queria saber por quê. Mas se tu tá fazendo assim e tu disse assado, por que que tu tá fazendo assim? Sabe? Então, já vinha de muito tempo esse meu desconforto com o que é cartesiano, tá, gente? Eu acho que os meus colegas da faculdade realmente sofreram com a minha presença nesse período. Mas foi importante, né? Porque eu consegui, ao longo do tempo, e desse pensamento mais crítico, mais investigativo, ir construindo uma forma também diferente de ver o ser humano, que hoje eu acredito que vai trazer bastante benefício pra todos, tá? Então, eu poderia dizer que o meu terceiro pilar seria uma boa técnica de atuação sobre o tecido facial, tá, gente? E qual é essa boa técnica, né? Eu vou, através do conhecimento desse tecido, lapidar a minha técnica. Então, não é eu vou fazer sem saber por que que eu tô fazendo. Então, eu preciso saber o que que eu quero pra esse paciente, se essa técnica oferece isso que eu quero, e se eu preciso remodelar a forma de atuar com essa técnica pra ter esse ou aquele benefício. Eu acho que isso é o mais importante, assim, de tudo, tá? Quando eu vou escolher uma técnica. E tem um outro pilar que é muito importante, que eu fiz uma ordem inversa, porque a última coisa que eu me dei conta na minha vida profissional era sobre a importância da avaliação. Não sei se aconteceu isso com vocês ou se está acontecendo agora, gente. Me contem aí, por favor. Antes de falar sobre isso, eu vou ver as perguntinhas aqui. E aí, a gente fala sobre a avaliação. Pra eu respirar, né? Porque senão eu fico falando aqui e não respiro. Por favor, perguntem, perguntem, comentem. Então, vamos pra avaliação, que foi o caminho que eu fiz. Daí, depois de ver tudo isso, Eu me dei conta do seguinte. Que eu não sabia fazer uma avaliação integrativa. Como eu falei no começo pra vocês. Eu sabia avaliar o complexo do ombro. Eu sabia avaliar os ângulos do joelho. Enfim, eu sabia, né? E assim, pra ser bem sincera, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos. Porque assim, na faculdade, eles fazem de conta que ensinam. E a gente faz de conta que aprende, tá? Me digam aí se não foi assim com vocês. E daí a gente sai fazendo os atendimentos da gente, né? A gente faz anamnese, coleta aqueles dados, faz uma apanhada geral. E aí a gente vai logo tratar o ponto de dor ou disfunção do paciente, tá? No geral, eu acredito que seja assim pelos tantos profissionais da área da saúde que eu já conversei também, tá? Ou a gente faz uma avaliação dos pedaços e aí a gente não consegue integrar tudo isso, tá? E aí o que eu vi? Diante de um sistema que integra tudo, que tem uma função, já diz, unificador, Piora, como é que eu vou avaliar os pedaços? E pior ainda, como é que eu vou tratar os pedaços? Se eu tocar num pedaço, eu vou estar reverberando no todo. E se eu não tocar num pedaço que é o gerador daquela lesão, eu não vou atuar nas causas, eu vou só abafar o caso, literalmente. Colocar o band-aidzinho lá, né? E o corte vai estar lá embaixo do band-aid, tá? Então eu percebi que eu precisava de uma nova forma de avaliar. Eu precisava aprender a olhar pro meu paciente. Isso foi mais um dos ensinamentos do Thomas Myers pra mim. Eu fui atrás do que que é que ele tinha, como é que ele fazia. Até que eu cheguei num curso dele de leitura corporal, que é o body reading, que eu já contei pra vocês também. E que daí eu me enfiei nisso e eu fui lá pra Londres, que era o lugar que ele ia dar o curso ano passado e fiz o curso com ele. Aí eu consegui ficar em paz, digamos assim, com isso, né? Aprender com o mestre, como é que é, então, avaliar esse sistema todo que ele descreveu lindamente. Também de uma forma conectada, de uma forma integrativa, ligando todas as partes, desenvolvendo essa história de integração, né? Da onde que surgiram, possivelmente, essas alterações, de acordo com a história que o paciente tá me contando, de acordo com a história que o corpo do paciente tá me mostrando. Só que eu só consigo ver isso se eu parar pra olhar, né? E isso é uma coisa que não dá pra gente fazer naquele primeiro encontro com o paciente, em que a gente coleta esses dados, a gente já faz o primeiro atendimento. Muitos profissionais não cobram pela avaliação, né? Já vão logo para o atendimento. Então, é o tipo de coisa que não dá pra fazer desse jeito. Não dá pra fazer uma entrega desse tamanho, né? Fazendo uma avaliação de 5 ou 10 minutos. A gente precisa dedicar tempo pra avaliar, dedicar tempo pra olhar pro paciente, pra analisar o corpo, pra compreender essa história, pra ligar esses pontos. E depois, sim, a última coisa que eu vou fazer são as minhas estratégias de tratamento, que daí vão muito além de focar naquele pontinho que dói, né? O pontinho que dói, né? Ele é só o ponto que gritou primeiro. Como a Diane lhe diz, quem grita não é o ladrão, tá? Eu adoro essa frase. Então, eu vou acudir quem tá gritando, mas eu vou atrás de quem tá gerando aquele grito, tá? Então, é isso. Uma outra coisa importante que eu vi, né? É que é preciso documentar essa avaliação. Não dá pra eu anotar. Então, eu comecei a tirar fotos dos pacientes, escrever, depois de 9, 10 sessões, tirar novamente, mostrar pro paciente o que ele ganhou de passar por aquele processo, né? Ele se reconhecer num outro estado. E muitas vezes, se ele não avançou tanto quanto nós gostaríamos, eu e ele, o que mais seria possível nós dois fazermos pra que ele melhorasse ainda mais? E isso é uma outra questão, gente. Às vezes, os alunos me falam assim, ah, eu já fiz 10 sessões e o meu paciente ainda não melhorou, tá? Tem uma parte que é do profissional, né? Que vai usar a sua expertise, vai fazer a sua variação, vai orientar o paciente o melhor caminho e também tem uma parte da jornada que o paciente precisa fazer sozinho, né? Com orientação, sim, mas que ele precisa fazer. E o que é isso? Ele precisa ver a questão da nutrição, que a gente sabe que vai influenciar também no corpo como um todo. Ele precisa também ver como estão as questões emocionais, né? Também é preciso um olhar sobre a questão do sono, que a gente já sabe o tipo de repercussão que isso traz. Então, a hidratação, por exemplo, é super importante pro tecido facial. Ingesta de doces excessivamente, a gente já sabe que trazem uma repercussão pro sistema facial também. Então, é eu como profissional conhecer tudo isso e aí eu poder orientar o meu paciente. Como eu já disse, se eu não quero trabalhar com as questões emocionais, né? Eu preciso pelo menos identificar que ali tem alguma coisa e encaminhar pra quem possa fazer isso pro meu paciente, né? Orientá-lo sobre essa percepção e dar um caminho pra ele. Claro que a escolha sempre vai ser dele. Mas eu acredito que o que vai nos diferenciar cada vez mais no mercado é nós termos essa visão mais abrangente e irmos além nos nossos tratamentos, né? De apenas entregar uma melhora daquele ponto que dói. Eu vejo hoje, quando o paciente vem pra mim, como uma oportunidade, né? De trabalhar e orientar pra que a vida e a saúde dele melhorem em diversos níveis, né? Não só o foco naquele pontinho que dói ali dele. Não só o foco na lesão dele, tá? Depois que eu faço tudo isso, gente, eu ainda tenho que ter a coragem, que nem eu gosto de brincar, de reavaliar o meu paciente, né? Como eu falei pra vocês. De verificar se aquilo que eu tô fazendo pra ele, orientando o que ele faça, realmente tá promovendo uma mudança na vida dele. Que mudança? Mudança em termos de dor, na melhora ou cura dos sintomas, se tá mudando a estrutura do corpo através da avaliação estrutural que eu fiz, se tá melhorando a qualidade, a fluidez dos movimentos desse paciente durante a sua prática de atividade física e até mesmo quais são os estados emocionais que esse paciente vem experimentando, que é um ponto importante que às vezes a gente não se dá conta de questionar o paciente também. Como ele tá se sentindo no dia a dia? Será que ele tá mais disposto? Será que tá mais fácil pra ele levantar e fazer as coisas que ele precisa fazer? Como é que ele tá, que tá a interação dele com a família? Como é que tá o mundo interno dele a partir desse trabalho que eu tô fazendo aparentemente no mundo externo dele? Porque na face tem outras estruturinhas chamadas interoceptores, né? Que são as nossas terminações nervosas livres que elas nos dão essa consciência do estado do corpo. Isso eu achei muito bacana sobre a face. Eu quero fazer uma live sobre isso. Ou seja, é a percepção do meu estado interno. Por exemplo, quando eu vou ficar doente, né? A gente sente que tem alguma coisa errada na gente. Quem faz isso são os interceptores. Então, quando eu tô trabalhando com os interceptores através da fáscia, também acontece um despertar sobre os meus estados, né? Sobre a minha saúde ou sobre a minha doença, enfim. Sobre como está o meu corpo, né? E então eu consigo ajudar também nessas percepções do paciente sobre o corpo dele no espaço, melhora a consciência corporal, né? É um despertar de consciência também que vai acontecendo ali. Então, quem não leu ainda deu uma lidinha ali sobre os interceptores que é um outro mundo aí que se abriu pra mim. Tá? Então, a gente questionar também, né? O que mudou na vida do paciente a partir desse tratamento que eu tô fazendo, tá? Então, a avaliação seria o nosso quarto pilar, tá? Foi mais ou menos o caminho que eu fui fazendo. Então, essa live, ela é uma live filosófica mais reflexiva, não é uma live tanto de conteúdo, né? Mas ela é um convite também, como eu fiz outras lives, pra gente perceber como a gente tá olhando pro nosso paciente, né? E hoje eu postei ali nos stories sobre o paciente Frankenstein, né? sobre a história do Frankenstein, do doutor Frankenstein. Será que a gente também não tá fazendo isso com o nosso paciente, né? Querendo colar esses pedaços pra formar um todo quando, na verdade, ele tá pronto, né? Ele tá ligado e ele é perfeito. A gente só precisa saber, né? Como dar o toque pra estimular essa percepção, né? Dar o toque certo no lugar certo, né? Pra despertar esse corpo, pra despertar essa saúde que já tá ali, né? A gente tem uma capacidade que se chama autopoiese, que é a autocura. Mas a gente esqueceu disso em algum ponto da nossa vida. E nós, como profissionais da área da saúde, né? Através da mão, através do exercício, a gente tem essa capacidade de despertar isso que já está ali no nosso paciente. Mas pra isso, a gente precisa despertar antes, né? Sobre tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês hoje, tá, gente? Então, foram os insights que eu tive nos últimos dias, assim, sobre o que é a minha trajetória, né? Como a vida e os meus estudos foram me levando a chegar nessa palavra integrativa que agora faz parte da minha vida, faz parte dos meus cursos, faz parte dos meus atendimentos e era isso que eu queria passar pra vocês. Então, gente, quem quiser saber mais sobre o que eu faço, sobre o que eu vou fazer, sobre os meus cursos, tá? Lá na minha bio, aí no Instituto Actiune, tá? Tem um link que vocês podem entrar para o grupo que é a Comunidade da Fássia, vocês podem entrar para o canal no Telegram para receber informações sobre cursos, né? Agora os presenciais não estão acontecendo, infelizmente, mas espero que em breve eles voltem a acontecer. e a gente tem a possibilidade dos online também, os cursos online que a gente vai liberando, né? Em datas específicas porque eu faço um acompanhamento ao vivo no pós-venda desses cursos. Então, por isso que eles não ficam à disposição no site, tá? Porque agora eu estou acompanhando uma turma que está fazendo o curso simplificando os trilhos anatômicos online. E depois tem outros cursos que a gente está produzindo também online, né? O Covid trouxe essa visão agora que eu já estava me despertando e acabou acelerando um pouco mais para poder alcançar pessoas que estão em outros estados, em outros países, enfim, né? O online tem essa capacidade que eu considero hoje fundamental. A gente poder... Eu fiz curso online com o Thomas Myers, ele ir lá na cidade dele, né? Vivendo a vida dele e eu aqui aprendendo com os cursos online. Então, em curtas distâncias, né? São os atalhos que a gente pode fazer. Depois eu decidi ir lá, mas eu poderia ter aprendido tudo online, né? Então, era isso, gente. Vamos ver o que mais temos. É, já que... Bom saber, né? Que eu sou humana, que eu também estou passando... Já passei por isso. Que bom! Despertar integrativo. Adorei essa frase. Assumindo o meu despertar integrativo. Que show! Eu vou anotar essa frase. Despertar integrativo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Sandra fala aqui muita necessidade de avaliação. Avaliação deixa a gente mais preciso, sabe, gente? Encurta o caminho do resultado, né? Quando eu aprendo, por exemplo, o que que no corpo... Qual é a estrutura que está gerando... Qual o cabo biofacial que está gerando a alteração daquela estrutura, né? E eu vejo que aquele cabo está preso curto, eu preciso liberar. O outro cabo está preso longo, eu preciso ativar com exercício. O tempo de resposta é muito mais rápido e um resultado muito mais preciso, gente. Eu sei o que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo, onde eu preciso fazer, que tipo de intervenção eu preciso fazer também. Por isso que essa visão integrativa, eu considero hoje ela fundamental, né? Precisa realmente haver esse despertar integrativo. Adorei essa frase. Aqui, a Tarsiana fala que quer comprar esse livro. O livro do Thomas Mayer, gente, é um livro de cabeceira, né? O meu é usado, assim, ó. A mais não poder. Ele é... Eu usei, foi um livro que se pagou, tá? O livro é esse aqui, tá? E o meu está todo rabiscado, desenhado, grifado, anotado, eu uso muito, né? Eu já li ele várias vezes de cabo a rabo e volta e meia eu volto pra lá. A Lu fala aqui, ó. Ela lê, 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 demora pra compreender um pouco, tem que ter paciência e força de vontade. É bom saber que tu passou por isso. Às vezes dá uma desanimada. Sim, Lu, olha, eu sei o quanto é desafiador a gente, né? Fazer o despertar integrativo porque é complexo, né? É abrangente. É muito mais fácil eu focar lá no ombrinho da pessoa. É mais fácil, gente, do que eu olhar pra toda a complexidade que é o ser humano. Mas uma vez que tu comece a perceber, né? E estabelecer essas conexões e ligar esses pontos é tão libertador, gente. É tão libertador. Dá uma sensação, assim, sabe, de de segurança, sabe? E aquela sensação, assim, de tu tá fazendo realmente o teu melhor porque no fundo a gente sabe que tem mais do que aquele ombrinho, sabe? Eu sentia isso. Eu não entendia muito bem como é que era isso, mas eu sabia que tinha mais do que aquilo que eu tava fazendo. E aí, quando eu comecei a ver, né, assim, tudo crescendo e cada vez eu precisava estudar mais, mas ao mesmo tempo a minha entrega era maior, né? E a minha satisfação com aquilo também. Então, é libertador também, sabe? A gente se livra daquela vozinha que diz tem mais aí, tem mais aí, tem mais aí, mas eu não sei o que que é. Mas precisa de tempo pra estudar, mas aí eu tenho que comprar esse livro, mas aí eu tenho que fazer aquele curso, né? E aí a gente abafa essa vozinha e é uma decisão interna. Não, eu vou saber isso. Foi assim que aconteceu comigo, sabe? Eu digo, eu decidi que eu vou fazer isso, eu vou aprender isso, nem que eu tenha que ir pra China fazer um curso com esse homem. E foi o que eu fiz. E foi o que eu fiz. É assim, a gente sabe, né? Que quando a gente decide, quando a gente realmente quer uma coisa, a gente encontra os meios pra chegar na coisa. E é assim. E eu acho que é assim que tem que ser mesmo. A gente decide, a gente cria os meios, a gente vai lá, a gente faz e a gente colhe os frutos disso. E isso é muito bom. Então era isso pra hoje, gente. A Lu deu risada, é isso aí mesmo. E em resumo é isso, a gente tem que ser persistente, a gente tem que continuar, a gente lê com sono, né? Às vezes eu tenho lá aquela tripa de artigos pra ler, eu digo, não, vamos lá. Pelo menos um hoje. Aí eu leio um, já me animo, daí leio mais um e assim vai. A gente precisa ter uma rotina pra se dar. Ó, a Vivi deu uma dica. Você podia dar uma live que fale da avaliação, dando exemplo do paciente no seu caso, nossa percepção de avaliar e ver qual a região onde causou a dor e depois ver qual o tratamento adequado. Bem interessante, Vivi. Nós teremos novidades a respeito da avaliação nas próximas semanas, então a gente vai ter um evento online, ao vivo sim, e a gente vai fazer umas coisas bem bacanas, umas práticas bem bacanas com relação à avaliação, tá? Mas o mais importante de tudo, comecem a estudar, comecem a desvendar esse mistério. Encarem o bicho, gente. Encarem o bicho, parem, parem de fazer do mesmo jeito, tá? Vamos lá, despertar integrativo. Adorei. Então era isso, e a gente se encontra novamente semana que vem. Se quiserem me deixar dicas aí de assuntos como a Vivi fez, ou de formas de fazer uma live, deixem escritinho aí pra mim, que depois eu vejo. uma prática de liberação meiofacial, tão me pedindo, me pedindo, e eu tô resistindo, né? Mas eu tô processando isso aí também, gente, porque eu tava muito acostumada da curso presencial de liberação meiofacial, né? E na minha cabeça a coisa ainda não fechou, assim, pra ensinar a fazer uma prática online, mas a ficha tá caindo aos poucos, tá? Então vamos fazer alguma coisa nesse sentido, pelo menos de algumas manobras, né? De algumas regiões que sejam um pouco mais complicadas de se acessar, pra vocês terem uma ideia da forma como eu faço isso, dos tempos. O posicionamento do terapeuta também é uma coisa muito importante pra qualidade da manobra de liberação, tá? Fica a dica pra vocês. Ó, por favor, só uma prática, uma demonstração, tá bom? Vou estudar a possibilidade, de repente, pra semana que vem a gente fazer uma live mais prática, tá, gente? Prometo. Então, beijo pra todos vocês, obrigada pela presença, pela audiência e seguimos em frente, todos no Despertar Integrativo. Beijo, gente!